Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula de Autodesk Inventor. Pessoal, essa é a terceira aula do motor, ok? De aeromodelo e nós vamos executar hoje a tampa traseira, ok? Essa peça também não é muito complicada, tem somente algumas medidas que precisam aqui tomar um pouco de cuidado, até mesmo porque ela tem uma representação de corte, tem uma vista frontal onde tem ali uma linha de centro das furações que pode acabar enganando você em relação às medidas, mas a gente vai discutir isso aí passo a passo, ok? Bom, primeira coisa que eu vou executar é abrir o Inventor, ok? Como de praxe, eu vou abrir uma nova peça, New. Primeira coisa, a gente sempre tem que se preocupar com o Project File, que é o que? O nosso arquivo IPJ, como eu já estou executando isso há algum tempo, ele já vem automático para mim. Caso você tenha alterado, é só você selecionar o projeto que você deseja, ok? Crio aqui o meu standard IPT, milímetros, clico no botão Create e vamos lá. Bom, eu vou começar fazendo um sketch, ok? Vou selecionar um plano e esse sketch vai ser exatamente o que? Esse corpo cilíndrico em relação à parte inferior. Eu não vou usar o sistema de revolução e sim o de extrusão. Então olhando aqui nessa parte frontal, vamos dizer assim, da peça, eu tenho um diâmetro de 24, que é essa aba externa, tenho 24,5, que possivelmente são os centros em relação a esse furo, ok? A esse item de fixação. E depois eu vou encontrar aqui outro diâmetro de 18, que é o que? O diâmetro interno. Nesse desenho, pessoal, ele não passou para a gente o diâmetro desse corpo aqui, ok? Vai fazer um encaixe, ok? vai fazer teoricamente no motor ali. Olhando o desenho dessa montagem, ele deveria ter exatamente 21 milímetros. Então com base no desenho que está da montagem na peça que ele vai encaixar, eu vou utilizar a mesma medida de 21 milímetros, ok? Bom, vamos partir então para o inventor. Eu vou fazer um diâmetro de 21 com a altura exatamente de 8,6, beleza? Venho para o inventor, círculo, diâmetro 21, vou habilitar o comando de extrusão, ok? 8,6. Confirmo, clicando no ok, tem a primeira parte da peça executada. Bom, agora o que eu vou executar? Nessa superfície superior, vou executar um sketch novamente, só que dessa vez eu vou utilizar qual diâmetro? O diâmetro em relação a essa aba. Ele jogou aqui, ó, 24, ok? Então o que eu faço? Eu volto aqui para o inventor, vou executar esse círculo diâmetro 24 em relação a essa superfície, ok? E eu vou fazer uma extrusão de 1.5, que é exatamente essa superfície aqui, ó, essa medida de 1.5. Extrusão, esse aro, na verdade, só que para o sentido oposto. Dentro aqui de Direction, eu vou colocar a direção 2, a dimensão aqui 1.5 e confirmo clicando no ok. Tenho já essa minha superfície, ok? Bom, eu vou executar agora o furo central, novamente com o item de sketch, habilito o meu comando aqui de círculo, diâmetro 18 e vou fazer a extrusão para remover o material. Com qual profundidade? 7.1. Está informado aqui na vista em corte, ok? Então volto aqui para o inventor, troco o meu processo de join para cut e passo para 7.1. Confirmo novamente e eu já tenho quase que a peça completa, beleza? Peça quase pronta, pessoal. Vamos lá. O que está faltando aqui em relação ao meu desenho? São aquelas orelhas com o diâmetro de 4 e a furação de 2.5. Bom, para começar esse item, eu vou habilitar o comando sketch, ok? Se eu voltar aqui, ó, a analisar esse desenho, ele marca aqui, ó, em relação ao item de Y, a altura, né, de centro a centro 18. Tem um problema. Se eu executar pelo circular partner, ele não vai conseguir deixar essa medida de 18. Vai ser, se eu não me engano, 17 e alguma coisa. Então eu vou ter que utilizar o processo de ponto por ponto. Primeira coisa, vou executar um círculo, ok? Com item de construção, diâmetro 24.5, beleza? Eu tenho que ter uma linha de referência em relação ao centro. Daqui, ok, paralelo. E essa linha também paralelo. Vou puxar uma cota dessa linha até o ponto central. Como é 18, metade 9. Você poderia colocar lá o seu item também de divisão. Puxo aqui, coloco 9. Posso até colocar uma função de igual e puxo a cota de baixa, D20. Beleza, alteram uma, altera consequentemente a outra. Notem que ele pegou exatamente o ponto de cruzamento. Esses pontos de cruzamento serão a minha referência. Então eu puxo aqui, ó, nesse ponto de cruzamento, ok? Diâmetro de 4. Ah, mas ele está com linha de construção. Não tem problema. Se você executar qualquer objeto como linha de construção, basta clicar no objeto, vir aqui na formatação e trocar a sua opção. Ele desabilita. Ok? Bom, preciso agora trazer o meu item nesses 4 pontos. Preciso fazer a referência aqui em relação a essa superfície, trazer uma linha tangente? Bom, ele coloca aqui um arredondamento, que é exatamente raio de 1. Então eu não vou me preocupar em trazer uma linha perpendicular a esse círculo. O que eu vou me preocupar? Então eu só vou me preocupar em trazer os círculos bem no cruzamento com o diâmetro de 4, ok? Vou fazer a extrusão com esse item em relação a 1,5 mm, ok? E depois eu faço o meu fillet. Então, extrusão, essa superfície, essa, essa e essa, direção 2, 1,5 mm. Coloco para join, que é para união, e finalizo, ok? Agora sim, eu tenho as distâncias exatas do meu objeto. Vou voltar aqui em relação a esse sketch e vou só executar a furação, ok? 2,5, ok? Para todos os objetos. Poderia fazer pelo meu item de hole, que é a furação, mas eu vou desenhar aqui os skets, beleza? Então, 2,5 e faço uma extrusão agora de cut, ok? Vou inverter a direção, direção 2, ele já trocou meu processo para cut e dou um ok, beleza? Voltando aqui em relação ao desenho, ele trouxe o arredondamento com um raio de 1. Por isso, eu não me preocupei em trazer uma linha tangente. Por quando eu fosse executar o raio aqui de 1 mm, ele já ia consertar essa minha superfície. Então, não iria ser necessário desenhar um sketch ou algo para ficar ali com esse material. É feito aqui no modelamento do arredondamento, ok? Todas as superfícies selecionadas, confirmo no ok e voa lá. Bom, o que está faltando agora? Olha, olhando aqui o desenho, ele tem alguns chanfros em relação à parte inferior interna, o encaixe aqui desse meu furo e na parte inferior da orelha. Bom, eu não sei a medida, ok? Daria para fazer um comparativo. Eu vou utilizar nesse chanfro 0.5 mm, ok? Que possivelmente seja o que está no desenho. Olhando aqui a projeção dessa orelha, ele pega quase que o chanfro bem no casamento aqui, ó, do furo. Então, olhando aqui, ó, esse 3D está quase que faceando. Então, eu vou diminuir um pouco, 0.4. Agora ficou mais coerente no desenho. Deveria ter essas informações no desenho? Sim, deveria ter as informações para não ter nenhum problema de projeto. Finalizo no ok e temos a nossa peça pronta, a tampa traseira finalizada, ok? Então, analisando aqui todas as medidas, colocamos diâmetro 18, ok? Altura de 8.6, o rebaixo 7.1, orelha com a espessura de 1.5, diâmetro das orelhas 4 com diâmetro 2.5 furo, o diâmetro de 24 era só referência de centro, fizemos os arredondamentos, e essa distância de 18, ela não possibilitou executar o circular partner em relação a essa peça. Bom, pessoal, eu comecei essa peça fazendo uma extrusão, ok? Como o cilindro principal. Na sequência, eu fiz a aba, que vai servir de orientação para as orelhas. Depois, eu fiz o rebaixo, para fazer o diâmetro interno. Na sequência, eu fiz as orelhas de fixação. Depois, eu fiz a furação das orelhas. E, para finalizar, fiz os arredondamentos, e depois eu fiz os chanfros, ok? É sempre importante colocar essas medidas, pessoal, tanto de chanfro, arredondamento, para não faltar nada aí no projeto. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, favorita o vídeo, compartilha no Twitter, Facebook, no Google+, nas redes sociais que você participa, ok? Para divulgar cada vez mais e mais esse material, que é gratuito, e com certeza vai ajudar alguém que está precisando. Galera, quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado a todos, e... Fui!